Eu só preciso saber, iê, iê, onde foi que, iê, iê, minha alma foi Não é como um sonho contagia todos nós, mas quando acordamos somos puro ouço e só Isso te assusta? Se mexer então vai entender os mistérios e a miséria Vivo ou morto eu já não estou bem certo, esse caminho parece levar para o inferno E toda minha emoção se vai e muda o meu rumo, pois a escuridão me atrai Acho em tudo uma boteira, boiê, minha máscara, fujá e batidão Viva sangue e armas pra lutar, o poder será meu pra usar Eu só preciso saber, iê, 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 onde foi que, iê, 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 minha alma foi Meu coração se perdeu na imensidão Daqui eu hesitei, iê, 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 nem mesmo sei, iê, 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 entender Não tem porquê, estou no centro disso tudo mesmo Nesse mundo aqui eu sigo pra sobreviver O arrependimento será de quem não foi feito pro mundo podre que estou É um céu escuro de mais uma noite fria E essa escuridão quase me faz enlouquecer Não vejo estrelas, só uma estrela Mas é tão linda, me deixe me duvidar Fico perplexo, mas acende o meu desejo De conquistar o mar, o céu e finalmente o chão Minha tentação por dominação E mudo o meu rumo para o trono real Por sofrimento, destruí meu cérebro, eu vou surgir Eu sou batução, meu espírito, meu espírito, meu espírito Os rostrados e a morte, eu vou morrer Há quem fugir como um covarde? Eu sigo sendo cruel, iê, 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 iê Vou expor, destruir E o que resta ficará para mim Vou afazer, iê, iê, iê Ou só torcer, iê, iê, iê Não é assim até o fim Vou descobrir o que está por trás disso Nesse mundo aqui eu sigo pra sobreviver Pra recuperar a sanidade que perdi no mundo Podre que estou Coração tão invisível Mas um corpo fácil de encontrar Se há algo que acredito Juro que eu vou conquistar Já desisti de saber, iê, iê, iê Onde foi que, iê, iê, iê Minha alma foi, meu coração Se perdeu na imensidão Daqui eu hesitei, iê, iê, iê Não tem porquê Estou no centro disso tudo mesmo Nesse mundo aqui eu sigo pra sobreviver O arrependimento será digno A porfeito pro mundo Podre que estou Dá em zujo No ara Não tem porquê Não tem porquê É Não tem porquê Agora